E olha, fazia um bom tempo que eu não trazia um review de monitor aqui no canal e nada melhor do que trazer um produto que realmente vale a pena comprar e com uma ótima relação de custo-benefício que é esse monitor aqui da LG. Então se você tá precisando aí fazer um upgrade no PC e de praxe ainda dá uma elevada na gameplay, né, pra jogos que exigem uma alta taxa de atualização, como por exemplo o CS2, Valorant, entre outros, cara, e eu recomendo muito esse monitor sim, é uma ótima relação de custo-benefício. O modelo dele é 27GS60F-B e tem um modelo de 24 polegadas também, esse aqui seria o de 27, ele vai ter resolução Full HD, painel IPS como eu falei pra vocês, 27 polegadas, compatível com G-Sync, FreeSync e taxa de atualização de 180 Hz. Bom, eu não vou mentir pra vocês não que esse 180 Hz aí tem uma pegadinha que eu vou citar aqui no review, mas vamos falar do monitor em si, tudo que ele proporciona aqui e especialmente a qualidade, cara. É um monitor que tem uma qualidade muito boa, muito bem feita, ele tem as bordas bem finas, né, que dá uma certa imersão e torna um design assim mais clean, e tem a base aqui que não tem muito ajuste, tá? Apenas a inclinação pra cima e pra baixo, né, esse tilt, e ela é um pouquinho grande se você reparar, tá? Se você for um cara assim que tem o mousepad grande, tem um teclado um pouco maior também e joga competitivamente, não vai ser assim das melhores coisas não, tá? Essa base acaba ocupando um bom espaço da mesa aí. Por outro lado não é um grande problema, porque ele tem a furação aqui do padrão VESA, então vai ser um monitor compatível com aqueles suportes articulados. E olha, só uma observação aqui que da forma que eu falei acho que não ficou tão legal, mas a base em si é boa, tá? Ela tem uma ótima estabilidade, é um monitor que vai ficar bem firme nela, não fica balançando nem nada. Eu vou balançar um pouquinho aqui, mas é mais a minha mesa que balança, então assim, a base é boa. Ela só não tem muito ajuste e pro meu gosto eu acabo preferindo algo um pouquinho menor. Ah, e claro né, a montagem dela é super simples, basta a gente encaixar, colocar dois parafusinhos que vêm junto e depois coloca essa tampinha aqui pra esconder a parte metálica. E ainda aqui na parte de trás, como vocês já devem ter visto, temos aqui a conexão pra ligar a fonte de energia, tem uma saída de som, tem a conexão DisplayPort e tem também uma conexão HDMI. E olha, de fato eu acho que é pouco né, vai dar pra ligar um PC por exemplo pelo DisplayPort, ligar um notebook ou ligar o PC e um console por exemplo, ou um notebook e um console. Mas eu acho que assim, pra grande maioria das pessoas vai ser o suficiente né, até porque é um monitor mais voltado pro custo-benefício, então ele acaba tendo recursos a menos né, senão ele seria um monitor mais caro também. Então dá aquela passadinha de pano aqui pra esse quesito, porque também não dá pra exigir que ele tenha inúmeras conexões. Mas voltando aqui pra falar da construção do monitor, que eu acabei me empolgando e passei de alguns detalhes aqui. É um monitor mega robusto tá, ele é bem sólido, aqui na parte de trás tem vários detalhes né, tem um logozinho aqui, tem alguns detalhes Black Piano, a volta do monitor também em Black Piano. Tem tipo uma saída de ar aqui, pra talvez refrigerar o monitor, não sei, mas é um acabamento bem bacana cara, se a gente for comparar com monitoras White Label, que a gente vai encontrar na faixa de preço que esse monitor aqui é vendido, com certeza ele vai ter um acabamento muito melhor e muito mais refinado. E por último no aspecto físico aqui do monitor, e não menos importante, na verdade um detalhe bem bacana, é o botãozinho do menu. É o único botão que vai ser um joystick, que facilita muito cara, o uso do monitor, tipo, aquele monte de botão que fica geralmente aqui no lado direito, cara, é bem chatinho. Então um único joystick aqui, um único botão pra interagir com o menu, fica bem legal, bem prático, e mais pro final do vídeo eu mostro toda a configuração que dá pra fazer. E uma das coisas que mais me agradaram nesse monitor aqui, sem sombra de dúvidas, é a qualidade da imagem dele. Eu tenho um monitor de LG também, de 240 Hz, que é o que eu uso particularmente pra jogar competitivamente, e assim, a qualidade de imagem desse daqui tá melhor. Tá uma imagem assim, um pouco mais calibrada, mesmo no 240 Hz, que eu usei um perfil ICC, calibrei e tal, não ficou muito legal. E esse aqui eu gostei mais, tá? Embora assim, não é um review técnico, não vou mentir pra vocês, é mais a minha experiência de uso, na perspectiva assim, de quem joga competitivamente, e de quem faz as edições de vídeo, de quem faz as thumbnails e tal. E eu gostei pra caramba desse monitor, cara, achei a qualidade de imagem dele bem legal, eventualmente assisti um filme, eventualmente também joguei jogos casuais nele. E é um monitor assim, bem bacana, cara. Eu acho que pela faixa de preço, é muito honesto tudo que ele entrega, tá? E outra coisa muito bacana é que jogar competitivamente com ele, né, nos 144 Hz ou nos 180, ele entrega uma ótima performance, tá? Que embora eu não consigo medir isso, pelo menos por enquanto, né, eu vou comprar essas ferramentas pra fazer as medições em futuros reviews, eu tenho essa percepção por jogar competitivamente há um bom tempo, né, e usar outros monitores também, já tive monitores de 360 Hz, já tive aquele Zowie com Dayak de 240 Hz também, e a qualidade de imagem dele, né, o Motion Blur Reduction, né, chamado de DAS aqui nesse monitor do LG, ele entrega sim uma ótima qualidade, tá? Eu sinto bem menos rastro, até mesmo do que o meu LG de 240. Então, eu acho que até seria bacana a LG dar uma atualizada naquele de 240, lançar esse painel que tá um pouco melhor, aparentemente, só que com 240 Hz, cara, eu acho que seria bem bacana, porque gostei bastante, cara, de jogar competitivamente com ele, eu sinto a imagem até assim, digamos que um pouco mais fluida, embora, claro, né, eu sinto aqueles Terry, né, aqueles cortes, de 144 Hz pra 240 Hz, né, fica mais fluida, mas o Motion Blur Reduction desse monitor aqui tá bem bacana, acho que, novamente, né, pela faixa de preço, cara, o monitor honestíssimo, e até mesmo pra quem é mais tryhard em FPS, assim como eu sou também, dá pra jogar tranquilamente, cara, o monitor com ótimo desempenho. Bom, mostrar pra vocês aqui o menu, que é esse carinha aqui, e o que dá pra fazer nele, tá? Logo de cara, a gente tem aqui duas opções, uma pra cada lado, que a gente pode personalizar, eu coloquei aqui estabilização do preto, ou tempo de resposta, tá? Mas a gente consegue ajustar isso aqui no próprio menu aqui, pra baixo sai e pra cima desliga, mas se apertar de novo, ele vai abrir aqui o menu, e aqui a gente vai ter o seguinte, né, os modos que vai mudando aqui cada preset de configuração, eu deixei aqui no jogador 2, no segundo menu temos aqui o Adaptive Sync, estabilização de preto, tempo de resposta, mira, contador de FPS, ou reiniciar essas configurações, no terceiro menu é onde a gente faz a configuração, brilho, contraste, nitidez, gama, temperatura de cor, que a gente pode setar o usuário, que aí vai habilitar aqui o RGB pra gente configurar individual, ou colocar manual, eu coloquei aqui no C1 pra ficar um pouquinho mais azulado e menos amarelado, e aqui dá pra fazer o ajuste das cores individualmente, tem aqui o DFC, que seria basicamente uma tecnologia que ajusta o brilho ou contraste automaticamente, ou é os dois, não tenho certeza, e dá pra reiniciar essa configuração. E aí na quarta opção temos aqui a lista de entradas, relação do aspecto, né, que seria o original, largura total, autoajuste, temos aqui na outra configuração, na última, né, o idioma, aqui a gente configura justamente aquele menu que eu falei pra vocês, por padrão acho que vem entrada e vem modo jogos, mas você pode selecionar outro menu, tem o Smart Energy Saving, que geralmente eu deixo desligado, não sei porque tá no baixo, LED eu deixo desligado pra não ficar nenhuma luzinha iluminando enquanto eu tô dormindo, alguma coisa assim, que seria justamente a luzinha que fica aqui no botão, o LEDzinho vermelho, talvez nem apareça pra vocês aí na tela, e depois aqui o modo hibernação profunda aí do menu, é isso aqui, e ele já lista aqui algumas configurações, por exemplo, tô rodando no 4.4 Hz, HDR desligado, tempo de resposta no Fast, modo DAS aqui, né, o Motion Blue Reduction da LG, e o Adaptive Sync Extended. Bom, agora quanto a diferença, né, de 144 Hz pra 180 Hz, pra ser sincero pra vocês, é uma diferença praticamente imperceptível, tá? De 144 Hz pra 240 Hz, tem gente que nem sente, tá? Eu praticamente consigo perceber essa diferença, mas de um 4.4 pra 180 Hz, vou ser sincero que eu não consigo perceber essa diferença, tá? E outro detalhe é que geralmente, não sei se são todos os casos, os monitores de 144 pra 180 Hz, é mais uma pegada de marketing, é feito um overclock no monitor, que às vezes acaba até sendo prejudicial, ele faz um overclock, porém o tempo de resposta do monitor aumenta, tá? E sei que pode parecer meio confuso, né, você tá aumentando a taxa de monitor, mas o tempo de resposta vai aumentar, mas é que existe uma diferença, né, entre hertz e tempo de resposta, né, o tempo de resposta seria a transição dos pixels, enquanto a taxa de atualização seria a frequência que o monitor atualiza a imagem, tá? Tem uma pequena diferença, vai soar confuso, mas geralmente ele acaba subindo o tempo de resposta quando é feito overclock, tá? Que me parece ser o caso desse monitor, mas que também na minha experiência de uso é algo que não dá pra perceber, tá? Só se a gente usar uma ferramenta adequada, né, que vai fazer essas medições pra conseguir pegar essa diferença, mas pro olho humano acho que é algo que ninguém vai conseguir perceber. Densidade de pixel e switch spot. Vamos falar dessas duas coisas agora. Primeiramente, densidade pixel e pra um monitor de 27 polegadas, o mais adequado seria uma resolução Quad HD. No caso do Full HD, a densidade pixel fica um pouquinho maior, pixel é um pouquinho maior, então acaba que a imagem não fica tão, digamos, cristalina, tão nítida, tão vívida, né, quanto Full HD e um 24 polegadas. Então, se a sua ideia é extrair o melhor do Full HD, eu pegaria a versão de 24 polegadas. Não que seja ruim, tá, jogar jogos casuais num monitor como esse. Fica legal, mas inevitavelmente 24 polegadas Full HD fica melhor, isso é indiscutível. Mas eu, particularmente, gosto de jogar competitivamente um monitor um pouco maior. Ele tem um contra, né, que seria ali o switch spot, e assim, fica legal pros jogos competitivos, né, por exemplo, CS2, normalmente você não quer ter a qualidade de imagem mais bonita possível, você quer ter o melhor desempenho. E lógico, né, que o companheiro IPS vai ter uma qualidade legal. Só que, o grande problema de usar um monitor muito grande, pelo menos o que eu, às vezes, encontro, tem o seu pró e tem o seu contra, é que um monitor muito grande, né, a gente vai usar o radar do jogo, por exemplo, e muitas vezes eu tô olhando pro radar e eu perco mais a visão do centro do monitor. E, eventualmente, eu acabo morrendo por conta disso, né, não me toquei que alguém apareceu na minha tela, porque eu tava olhando muito em cima, e eu jogo um pouco mais perto do monitor. Então, isso atrapalha um pouco, tá? Não são todos os casos, são raríssimas as exceções que acabam acontecendo isso comigo, mas eu ainda prefiro jogar no monitor um pouco maior. Eu acho que eu tenho um pouco mais de visão, fica um pouco maior, fica um pouco mais fácil de enxergar, mas isso também pode ser porque eu tô ficando um pouco mais velho, um pouco mais cegueta, né, então eu acabo preferindo um pouco maior e sacrificar esse sweet spot de um monitor de 24 polegadas, que muita gente acaba preferindo. E olha, eu não sei você, mas eu achei sim a relação de custos-benefícios desse monitor muito boa, é um monitor que já vim em promoções ali por 899, o de 24 polegadas, e 1000 ou 1100, o modelo de 27, e apresenta uma relação de custos-benefício muito boa, um monitor de altíssima qualidade, né, em questões de acabamento, um painel muito bacana, fiquei bem satisfeito aqui com o nível de cores, taxa de atualização e tudo mais, um monitor que dá pra jogar competitivamente, então, se você tá pensando, né, e sair de um monitor um pouco mais básico, de 60 ou 75 Hz, cara, pegar um de 144, no caso de 180, que é esse caso aqui, você vai sentir uma diferença gigantesca ali pra jogar competitivamente, que a imagem vai ficar muito mais fluida, vale muito a pena pra você que quer dar uma elevada na gameplay, então é um monitor assim, que eu vejo com uma ótima relação de custos-benefício, não testei muitos outros monitores dessa faixa de preço, mas é muito comum a gente encontrar painel VA ou White Label, e cara, eu praticamente fujo de painel VA, não curto, por mais que a gente veja ali o teste de UFO, e ele não apresenta tanto ghost em alguns modelos hoje em dia, é muito diferente isso numa cena extremamente escura, ou num jogo muito escuro, ele apresenta muito rastro, coisa que a gente não vai ter aqui num painel IPS, com uma boa taxa de atualização, como é o caso desse monitor aqui. Então, um monitor que tá mais do que recomendado aqui, se você ficou interessado, o link tá aí na descrição, se você tiver esse monitor também, seria muito bem-vindo aí o seu comentário, você compartilhar a sua experiência de uso, isso pode ajudar aí outras pessoas, né, que descem pra ler o comentário, e isso acaba complementando o review, você pode estar ajudando alguém na compra, tá? Então, monitor mais o recomendado, tá? E eu acho que eu vou ficando por aqui, não tem muito mais o que falar, espero que você tenha gostado do vídeo, né, e aquele pedido que eu tenho pra fazer, é que se você gostou, deixar aquele like, se você não é inscrito, se inscrever, e ativar o sininho pra receber a notificação assim que eu postar um vídeo. Ah, e claro, né, qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí nos comentários que eu vou te responder assim que possível, beleza? Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.